Opa, tudo bom? Galera, falar com vocês hoje sobre uma decisão certa muda o teu futuro. Uma decisão certa anula diversas decisões erradas. O que eu tô falando e por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender que talvez você tenha errado 10 anos da tua vida. Talvez você tenha errado 20 anos da tua vida. E com uma decisão correta que tu teve, tu começa a acertar as próximas ou as outras simplesmente porque você acertou a anterior. O que eu quero dizer? Quero dizer que... Imagina que você é alguém que você trabalha por conta. Simplesmente trabalha por conta. Tu pega as tuas coisinhas e vende na esquina ali, monta com uma barraca de cachorro quente, beleza. Aí um dia tu decide, cara, vou procurar um emprego. Aí você vai lá, procura um emprego e você acha. E aí nesse emprego você acaba se destacando, você acaba trabalhando bem. Simplesmente porque você tem uma visão de mercado, de mundo, que aqueles funcionários que tem ali não tem. Então com isso você acaba se destacando porque você veio, ou seja, de uma situação muito difícil. E aí com isso você acaba trabalhando agora e você gera muito resultado. Só que daí talvez nessa empresa você vai ser promovido, você vai ganhar mais, você até vira sócio da empresa. Só que tudo isso aconteceu porque lá atrás você teve a escolha certa ou a decisão certa de procurar um emprego. E isso acontece muitas e muitas vezes, acontece o tempo todo na verdade. E a gente não consegue medir na verdade qual foi a decisão correta que nós tomamos. Nós simplesmente temos que entender que fazendo a coisa certa, que dando o nosso melhor, nós estaremos no caminho correto. E às vezes até chegar nessa decisão correta nós vamos cometer vários erros. Eu vejo isso em relacionamentos, vejo isso em saúde, pessoas que queriam emagrecer, ficaram doentes, quase morreram. E aí um dia por estarem nessa situação doentes na cama, elas resolvem começar a escrever um livro para contar aquela história e isso muda completamente o futuro. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa realmente captar essa ideia. Por quê? Porque hoje como o mundo é muito imediatista, eu sou muito imediatista, você é muito imediatista. Quando eu digo imediatista eu não estou falando de querer as coisas para amanhã, mas que vem. Eu estou falando realmente em querer as coisas, sei lá, às vezes para 10 anos, sabe? Eu gosto de, não vou dizer me espelhar, mas eu gosto de ter como referência muito do que existe na Bíblia. Sabe? Todos os grandes nomes da Bíblia que você vai, que você deve conhecer, sei lá, Davi, Moisés, Abraão, sei lá quem é que você conhece aí. Você vai ver que eles demoraram muito tempo caminhando em direção a algo que eles nem sabiam que ia acontecer. E aí no momento eles receberam um chamado e às vezes demorou mais 14 anos para receber, sabe? O próprio caso de Jesus aí ficou 30 anos vivendo para fazer, né? Viver 3 fazendo realmente milagre ou 3 exercendo o que ele deveria fazer, o que ele deveria fazer no sentido que ele veio para fazer, tá? Então é interessante a gente pensar nisso. Eu vejo pessoas que começam algo e dizem, ah, não deu certo, eu vou parar, vou trocar. Ou, ah, não, isso aí nunca foi para mim, isso aí nunca foi uma oportunidade, isso aí está tudo errado. Só que a pessoa não deu chance para que as outras coisas começassem a acontecer. Entenda que quando eu digo de fazer a coisa certa, estou falando, sabe, às vezes é de dar o lugar na fila. Às vezes é de ajudar alguém que está com dificuldade para tirar a senha. E aí essa pessoa vai conhecer alguém que um dia vai te ver em uma entrevista e tu vai passar nessa entrevista porque essa pessoa te conheceu e a partir disso a tua vida mudou. Então não espere por grandes coisas. Ah, Marrone, mas hoje eu não consegui salvar ninguém de pular do prédio. Hoje eu não consegui salvar ninguém que precisasse disso. Cara, não, faz o teu melhor, trata as pessoas com educação, respeita as pessoas que estão contigo, ama, esteja bem com as pessoas que estão contigo, teu parceiro, tua parceira. Que tu vai ver que talvez é isso que vai começar a liberar uma série de oportunidades simplesmente porque você está fazendo a coisa certa. Quando eu digo fazer a coisa certa, não é acertar na mega cena, mas é você trabalhar e guardar 10% do teu salário porque você está investindo no futuro. 10%, Marrone, mas 10% é 200 reais. Mas cara, guarda, tu vai ter mais guardando 200 reais por 10 meses do que o cara que não guarda. E sinceramente o mundo vai continuar rodando, o tempo vai continuar passando. Então acho que vale muito pensar sobre isso, tá? Tu está fazendo a coisa certa? Tu está fazendo o melhor que tu pode fazer com o que tu tem? E é o melhor que tu pode fazer com o que tu tem, tá? Eu lembro quando eu comecei a fazer vídeos, cara, eu gravava vídeo com uma câmera, nem tinha celular ainda. Depois eu comecei a gravar com um tablet, depois eu fui assaltado e gravava com Alcatel. Cara, 350 pilô Alcatel e eu fazia o que dava pra fazer naquela situação. E se hoje eu estou aqui, se hoje você está vendo esse vídeo, é porque lá atrás eu não desisti do Alcatel. Se eu tivesse desistido do Alcatel, eu não sei se tu estaria vendo esse vídeo, eu acho que não. Tá? Pensa nisso com carinho. Faz o que tem que ser feito, faz o que é correto. Não fique medindo. Ah, mas eu estou ganhando aqui, estou perdendo ali. Não. É correto? Então faz. É correto? Faz. Não é, não, mas é que uma vez o cara me enganou, agora eu vou enganar ele. Não. É correto? Faz. Deixa que o mundo dá um jeito de, não vou dizer castigar, mas de deixar essas pessoas que são ruins com pessoas que são piores. E aí elas vão entender como a coisa funciona. Então, fica tranquilo, faz tua parte, que eu tenho certeza que esse é o caminho pra liberar uma série de oportunidades pra tua vida, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até mais.